Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos um vídeo muito especial e cheio de boa energia. Vamos realizar um benzimento do lar, uma prática antiga e poderosa para purificar e proteger o ambiente onde vivemos. O benzimento do lar é uma tradição que atravessa gerações e culturas, trazendo harmonia, paz e proteção para a nossa casa. Seja para afastar energias negativas, atrair boas vibrações ou simplesmente renovar o ambiente, este ritual é uma excelente forma de cuidar do nosso espaço sagrado. Prepare-se para transformar a energia do seu lar e sentir a diferença que um ambiente abençoado pode fazer no seu dia a dia. Iremos trazer mais luz, proteção, energização e bem-estar para a sua casa. Vamos começar o benzimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de infinita bondade, consagra o lar da pessoa que está a ouvir este benzimento. Muitas casas tornam-se lugares de discussões, de disputas por heranças, de dívidas financeiras e sofrimentos, outras em lugares de falta de respeito, doenças graves, doenças psicológicas, agressividade e vícios. Às vezes enquanto a casa é construída, alguém por inveja amaldiçoa os donos, por isso eu peço-te meu Deus, e meu Senhor que afastes tudo isso, e que abençoes este lar. Afasta todo esse mal, pois o inimigo aproveita-se dessas situações para se instalar no nosso lar, mas também sei que tu tens o poder de expulsar todo esse mal, por isso peço que o demônio vá direto aos teus pés, e nunca mais volte para este lar. Entrego-te este lar a ti meu Deus, e peço-te que assim como fonte a casa dos noivos de Caná da Galiléia, e ali fizeste o teu primeiro milagre, e onde também curaste o filho de um nobre, venhas hoje a este lar e expulses todo o mal que possa estar aqui enraizado. Senhor, expulsa todo o mal, Cristo Senhor expulsa agora com o teu poder todo o mal deste lar, todo o espírito de separação, todos os problemas financeiros, todos os espíritos malignos, todos os bloqueios afetivos e familiares, todo o tipo de feitiços, simpatias ou evocação dos mortos, todo o tipo de vulto, barulhos e sonhos perturbadores, que sejam neste momento expulsos deste lar em nome de Jesus Cristo nosso Deus, e que nunca mais voltem, pois este lar agora pertence a Deus, e a ele seja, consagrado. Que os anjos de Deus venham morar conosco, e que toda a área interna e externa do nosso lar seja agora habitada por eles. Que este lar, seja uma fortaleza habitada e protegida pelos anjos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a esta família, permaneça em oração ao amor a Deus, e que habite a paz e a plena concórdia, em seu lar a partir deste momento. Muito obrigado meu Deus por atenderes às nossas preces que cada dia possamos ser sempre agraciados com a Tua bênção. Este lar agora pertence a Deus e nenhum mal poderá entrar. Assim seja. Obrigado por rezar conosco. Coloque like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novas orações. Deixe o seu pedido nos comentários e ajude a partilhar a fé. Que Deus esteja sempre presente nas nossas vidas. Amém.